Olha só, madrugada de sexta-feira, a nossa equipe de reportagem do canal Repórter Romário Alves Bacabal e a TV Mearim está acompanhando aqui um caso registrado lá na cidade de São Mateus do Maranhão. As conselheiras tutelares lá da cidade de São Mateus estão chegando aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal. As informações, né, que três adolescentes estavam lá curtindo lá numa festa e tudo, na verdade numa residência. E aí chegou a informação para a polícia, né, que elas teriam assumido, essas seriam as informações repassadas através aí dos nossos seguidores lá na cidade de São Mateus do Maranhão e a informação que a guarnição policial já está em deslocamento aqui para a cidade de Bacabal com a condução, né. de alguns suspeitos. Essas seriam as informações. A menor de idade está aqui, a gente vai ter toda a cautela, né, para não mostrar a respeito dessa situação. Tentar conversar logo com a conselheira, acompanha aqui. Lairto, o panorama geral dessa ocorrência aí que vocês atenderam? A gente recebeu uma denúncia por volta das 8 horas, né, agora da noite, de que três adolescentes, né, teriam desaparecido por volta de uma hora da tarde, né, das 13 horas. E a mãe, que foi quem nos repassou essa denúncia, estava muito nervosa e preocupada pelo paradeiro da filha, da sobrinha e de uma outra garota, certo? Que era amiga de suas filhas. E daí a gente acionou a polícia, fomos até a casa da mãe. Quando a gente estava lá, uma moto chegou com duas das meninas, né, apareceram, chegaram duas das meninas e aí a gente já tentou seguir essa moto e conseguimos localizar o local onde elas estavam, né, onde elas passaram a tarde. Elas passaram a tarde em uma casa, uma casa que tem piscina, lá elas banharam, né, segundo elas, beberam bebidas alcoólicas. E aí a gente trouxe aqui para a regional para os devidos procedimentos. A informação lá que uma das jovens acabaram sofrendo abuso sexual, isso foi confirmado por parte da equipe? A gente não pode dizer, né, porque a gente vai logo ver que os procedimentos na delegacia, mas todas já realizaram os exames, né, de conjunção carnal. A PM está vindo mais atrás, né, com, é, isso, o conduzido, que era o rapaz que já estava ainda na casa com uma das adolescentes. Ela teria quantos anos? As adolescentes são uma de 12, uma de 13 e uma criança de 11 anos. Elas teriam falado o que? Foram atraídas lá para o local, por parte de quem? Segundo elas, uma pessoa convidou elas, né, chamou elas para o local e elas foram. Esse local lá, Serim, qual ponto da cidade de São Paulo? É uma casa que fica em um dos bairros. Se eu não me engano, lá fica no bairro Camargo Correia. Qual o alerta que o conselho tutelar da cidade deixa para quando jovens ou crianças se depararem com esse tipo de situação? É não irem, né, porque são crianças, adolescentes, não tem nenhuma mentalidade, né, sobre os riscos que correm, né, porque a gente sempre se preocupa com essas situações porque a gente tem visto de tudo, né. Então, são muitos crimes que são cometidos em uma situação como essa, porque elas estavam desaparecidas, eles estavam fazendo uso de bebidas e a gente não sabe o que mais, né. Então, pelo perigo que está a sociedade, né, e principalmente a nossa cidade, tem ocorrido muitas coisas, assim, tristes. A gente fica muito triste de ver que a situação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, está chegando num ponto que, assim, o conselho tutelar não tem como fazer muita coisa, porque, assim, a responsabilidade dos filhos é dos pais, né, essas adolescentes, tem mãe, tem pai, tem avô, então, saíram por volta de uma hora da casa, dizendo que iam tomar um açaí, né, e da noite não chegaram, né, a gente acredita até que é porque tem um costume de ficarem fora de casa, né, e aí a gente está aqui na delegacia para fazer os procedimentos legais. Essa pessoa que está sendo conduzida seria o proprietário da residência ou teria atraído essas menores? Era o rapaz que estava na casa, trancado dentro da casa com uma adolescente de 12 anos. Essa adolescente chegou a afirmar que ele teria trancado ela lá? Não, segundo ela, disse que estava lá porque ela quis, né, inclusive foi essa de 12 que levou as outras, a outra de 11 e a de 13 anos. Está aqui, né, gente, uma denúncia gravíssima, né, essas adolescentes aí de 11, 12, 13 anos a respeito dessa situação e a guarnição da polícia militar já estão se deslocando aqui para a delegacia de polícia civil aqui da cidade de Bacabal e aonde a nossa equipe vai aguardar a chegada, né, da guarnição policial que já estão passando ali por parte, né, da cidade, ali da entrada da cidade de Alta Alegre do Maranhão. A nossa equipe está aqui acompanhando já por volta de 1h10 da manhã desta sexta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri